Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Caetéis e Rigate e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Fertirrigação e a sua importância. Confere aí! Bom pessoal, antes de falar sobre a Fertirrigação, eu gostaria de pedir para você deixar aqui nos comentários o seu nome, a cidade e estado e também a cultura que você planta. A gente vai ficar muito feliz em saber e conhecer você um pouco melhor. Também, se você tiver qualquer dúvida em relação a esse vídeo ou qualquer outro material, coloca aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em responder. Então, sobre a Fertirrigação, primeiro eu gostaria de apresentar para vocês o nosso produto voltado para a Fertirrigação, que é o Ecoirrigate. Como que ele funciona? Como vocês podem ver aqui, ele vai ter uma mangueira, então 120 metros de mangueira tem o equipamento. Você vai posicionar ele na faixa que você deseja fazer a aplicação da Fertirrigação. Vai fazer o desenrolamento da mangueira, que pode ser com uma moto, com um micro trator, com tração animal, com um trator pequeno ou se você tiver um trator grande também, sem problema nenhum. Vai conectar no carro aspersor lá no final, que tem um aspersor italiano para fazer a aplicação desse dejeto, seja animal ou industrial. E aí, quando você ligar a motobomba, que vai estar lá no seu reservatório de dejetos, ou reservatórios da parte de Fertirrigação, essa água ou esse resíduo vai passar na motobomba, pressurizado, vai passar na tubulação e vai vir até aqui o equipamento de Fertirrigação, que vai entrar por aqui e ir diretamente lá para o aspersor para fazer a aplicação uniforme. Isso é muito importante. A sistemática de recolhimento do carretel não depende do líquido. Ela é feita através de um pequeno motor e uma redutora, que vai fazer esse movimento de giro para fazer o recolhimento automático. E aqui você consegue programar de 45 minutos a 5 horas e um tempo exato. Você consegue regular através desse parafuso para recolher mais rápido em 45 minutos, ou mais devagar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas ou 5 horas. E aí quando chega no final, ele para de recolher automaticamente, você só precisa desligar a motobomba. Se não desligar a motobomba, ele só vai ficar funcionando aqui parado, sem problema nenhum. Uma grande vantagem, pessoal. Normalmente o pessoal que faz a parte de distribuição de esterco, utiliza o distribuidor, que é um tanque, que você vai lá com o trator e vai fazer a captação desse dejeto para fazer a aplicação na área. Mas qual é o problema disso? Um deles, você vai ter que ter o trator e um operador concentrado para fazer isso. Geralmente o distribuidor de esterco vai ter 6, 7 mil litros. Então você vai e enche. E aí você vai ter que passar com o trator e com o distribuidor por dentro da área. E como você faz isso em dias de chuva? É extremamente complicado. Você vai compactar o solo, muitas vezes você não vai conseguir acessar da melhor forma. E a aplicação não é uma aplicação uniforme. Você vai fazer uma aplicação de uma grande quantidade em um pequeno espaço de área. Já com o carretel, você não precisa ir com o distribuidor. E aí mais importante, você aplica 18.200 litros por hora. Ou seja, 3 viagens suas com o distribuidor, ele aqui faz em 1 hora. Sem você precisar ter o operador concentrado fazendo isso. E sem você precisar ter o trator também para fazer isso. Você vai só fazer o desenrolamento da mangueira, que vai levar de 20 a 25 minutos. E deixar ele trabalhando. No final, você vem só para fazer essa mudança de faixa. Mais importante, você tem como passar a tubulação no meio, fazer o desenrolamento para um lado. Terminou, você só vira o carretel. Não precisa nem movimentar o carretel. Você consegue fazer mais 140 metros para o outro lado, sem problema nenhum, com a questão da fertirrigação. E qual é a vantagem da fertirrigação? Que você vai trabalhar com aplicação de água para a planta, mas também vai estar aplicando nutrientes. Então é dois em um. Você resolve o seu problema de excesso de dejetos, ou excesso de resíduos industriais. E você já cria uma solução. Fornecendo água e fornecendo dejetos, nutrientes, para as suas plantas. De uma forma uniforme e controlada. Então você não tem mais preocupação com o meio ambiente, por exemplo, de tomar uma multa por excesso de volume de esterqueira. Ou por estar ultrapassando o limite, está vazando o seu reservatório de dejetos. Outra questão que é muito importante de comentar, além dessa questão de praticidade, de facilidade, é a questão da garantia do equipamento. O Ecoirrigate tem um ano de garantia. Então você pode ficar seguro em relação à questão de qualquer problema que você tenha. A gente tem todo o setor de pós-venda aí para dar todo o suporte necessário. E toda a orientação necessária ir a partir de funcionamento. Eu vou deixar um material que vai falar sobre essa questão da Fertirrigação. Que é a aplicação de fertilizantes junto com a água. Aqui na descrição do vídeo que você pode baixar. E também um vídeo aqui no final que fala 5 curiosidades sobre a Fertirrigação. Para você conhecer um pouco melhor essa solução. Muito importante também de comentar, pessoal. É que quando você faz o uso da Fertirrigação, é importante você ter um volume de 80% de água para 20% de sólidos. Isso pela questão da motobomba, para ela conseguir fazer o bombeamento de forma natural e de forma perfeita. Agradeço a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se inscreve no nosso canal. Que a gente vai ficar muito feliz em ter você com a gente. Assistindo os nossos conteúdos que a gente coloca toda semana. Um forte abraço. Olá amigo produtor. Tudo bem? Aqui é o Eduardo novamente. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui. É porque sabe que o irrigate é uma excelente opção. E também quer resolver de uma vez por todas os seus problemas com a seca. Então, agora é a hora de fazer chover na hora certa. Clique no botão aqui na descrição do vídeo. E converse com um de nossos especialistas pelo WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho